Galera, o vintage é sensacional, tem essa casa tombada na frente, na segunda da casa nós temos esse pub com os painéis luminosos, uma piscina super moderna, climatizada com sauna, academia com os equipamentos Life Fitness, salão de festas com lounge bar, choperia e também tem esse espaço kids. O apartamento tem 75 metros quadrados, uma sala para dois ambientes, cozinha, quadra de serviço, lavabo, né? São duas suítes, viu galera? Deixa eu mostrar a banheira aqui pra vocês. E a suíte massa tem uma varanda sensacional, galera, tá pra venda e locação, me chama no link da bio.